O destaque do capítulo de hoje é a repreensão de Natan a Davi. Assim como o profeta Natan, algumas vezes você e eu precisamos aconselhar, orientar ou chamar a atenção de algumas pessoas. Então, aqui estão algumas orientações nesse sentido, a partir da leitura do capítulo de hoje. Número 1. Estejamos em constante comunhão com Deus. Isso facilitará ser instrumento dEle em caso de necessidade. 2. Sejamos amigos das pessoas. Isso facilitará a aproximação delas em momentos de crise. 3. Tenhamos uma boa estratégia para conversar com as pessoas. Isso facilitará o diálogo. 4. Não comecemos o diálogo acusando as pessoas. Conduzamos a conversa de tal maneira que as pessoas fiquem sensibilizadas. A sensibilidade é fundamental para a admissão da culpa. 5. Uma vez que a pessoa tomou consciência clara do problema, aponte o erro e nomeie os culpados. Isso é fundamental para o arrependimento e para o pedido de perdão. 6. Enfatize o preço, as consequências do pecado. Isso é fundamental para o recomeço do pecador. 7. Enfatize o perdão divino. Isso é fundamental para motivar o pecador para uma vida transformada. Que Deus abençoe você ao orientar alguém no caminho da verdade e da vida. Bençãos para você e sua família. 7. Enfatize o perdão divino. 8. Enfatize o perdão divino. 8. Enfatize o perdão divino.